Olá pessoal, tô chegando 17 de novembro de 2022. Olha, esse daqui é um daqueles vídeos, presta atenção, esse aqui é um daqueles vídeos que eu vou ver um monte desses comentários. Fagundes, eu falei, bem que eu disse, Fagundes, eu não avisei, olha, Fagundes, eu sabia, Fagundes, ó, você lembra Fagundes, eu disse isso. Gente, esse vai ser um desses vídeos. Fagundes, desde que Lula escolheu Alckmin como vice dele, há uma especulação, ou melhor, Lula escolheu Alckmin como vice dele, há uma especulação muito grande, né? Essa junção de Alckmin e Lula. É estranho, Lula se aproximar e Alckmin também. Bem, principalmente nesse contexto em que Alckmin lá atrás, né, quando disputou a eleição em 2018, falou na questão de voltar à cena do crime, né, depois agora ele disse, não, não foi nisso que eu quis dizer, não foi assim não, essa história, olha, isso aí foi coisa de fofoca, eu tava bebo, eu tava bebo nesse dia, eu tinha tomado umas com Lula, a gente, mas rapaz, gastou aqui nessa mesa de barra, ai meu Deus, alguma coisa assim, vai, distorceu, enfim, resultado. Os dois ficaram mimos, colegas. Eis que, eis que, surgiu a incógnita, Lula, Alckmin, Alckmin, Lula, e aí foram-se nascendo, né, as teorias, Alckmin vai dar um golpe em Lula, Lula tá dodói, Alckmin vai assumir, Alckmin vai dar uma rasteira, uma roadora, nos peitos, na cabeça, no rabo da cobra, ou não, no caso da cabeça da japa, enfim, deixa pra lá, esse negócio de cobra foi lá no tempo do Sérgio Moro. Mas, enfim, eis que a coisa começa a se desenhar. Vamos aos comentários rapidinho. Luiz Carlos Martins, ele comentou aqui, Inácio Larapio, fundador do Foro de São Paulo, hoje denominado Grupo de Puebla, muito bem, né? Inclusive, teve uma reunião esses dias deles lá, né? E mandaram a Dilma pra lá. Ela já voltou, gente? Ela acertou o caminho de ida? Eu acho que o caminho de ida eles ajudaram ela aí, será que na volta... Bom, urgente integrante do Foro de São Paulo é nomeada para compor equipe de transição. Marcado aqui o coração. Olha o título da matéria, gente. Alckmin pode assumir presidência logo no primeiro semestre de 2023. Vou ler de novo. Alckmin pode assumir presidência logo no primeiro semestre de 2023. Então, vejam só, gente. Se isso aqui se confirmar, foi mais um golpe em cima dos brasileiros. Vamos entender isso aqui primeiro, né? Vamos entender a matéria pra gente... Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar chave Pix, conta bancária e o nome da galera que colabora com a gente. Jane, um abraço, querida. Obrigado pelo carinho. Nossas lives são todos os sábados às 21 horas. E pra participar ao vivo com a gente aqui, é só comentar, gente. Ninguém que comenta sai da nossa live sem ser mencionado. Aqui você participa, aqui você faz parte da live, aqui você faz a live, né? Então vem pra cá. Lembrando também, os links no final da descrição são dos nossos canais, mais o link de convite do nosso grupo do Telegram Brasil Notícias. Quer saber tudo o que acontece? Se com alguns não receber notificação, lá no final do dia tá tudinho. Se você não viu alguma coisa, encontra lá. Já há nos bastidores de Brasília um forte movimento para que há o que me faça a sua equipe. Pensando em um possível tropeço econômico do governo Lula já nos primeiros meses de 2023. Isso poderia ensejar o impeachment de Lula com um grande acordo nacional pela governabilidade e estabilidade do país. Eita pipoca. Os caras já estão pensando em dar uma rasteira e Lula, mano. Mas também, né, as últimas falas do cara, inclusive a última, a última fala agora há pouco que ele soltou, né? Inclusive ele chegou até a dizer assim, ó, amanhã a bolsa vai cair, o dólar vai... Quer dizer, ele já sabia o resultado e foi dito e feito. Ou seja, o cara sabia que o negócio ia prejudicar, ele confirma isso e faz mesmo assim. Ou seja, é aquele tipo de cara que fala assim, mano, vocês brasileiros, ó, vocês vão tudo tomar picanha. E vai ser lisa, sem cerveja, sem nada. Ah, entrar com gosto. E mesmo assim ele empurra a picanha. Né? Vamos continuando. Vamos continuando. Só tem bandido. Mas, enfim, quem é que vai discordar, né? Ao que parece, o Brasil não terá um começo de ano estável. E parece que o amor em que os petistas falam não está nem perto de aparecer na vitória ainda não digerida pela oposição bolsonarista que promete dificultar a vida de um governo lulista que começa cheio de tropeços. Eita nó danado. Não, gente, aí você vai perguntar, Fagundes, como é que seria esse negócio? Gente, aí é onde entra o esquema. Qual, 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 é onde entra o acordão. Isso vai envolver Câmara, isso vai envolver Senado, isso vai envolver todo mundo. Porque uma verdade, a verdade é uma só. O Lula, o Lula de hoje não é o Lula de outrora. Esquece, gente. Esquece. É tanto que Lula voltou aos discursos antes de ser presidente. Aqueles discursos pesados, aquelas... Ele não conseguia mais esconder. Você vê que em 2003, 2002, quando ele se elege, o discurso dele não é o mesmo de 98. Não é o mesmo de 94. E não é o mesmo de 90. De 89, 90. Não é o mesmo. É um discurso novo. É um discurso bonitinho. Dali pra frente, ele assume essa postura. Só que ele chegou agora e meio que acho que a cabeça, né? Não sei, o tic-tac já tava meio que consumido pelo álcool. E aí ele começou a voltar nas narrativas antigas. Bom, caixinha preta, elegeu ele. Ele já entrou de sola contra o mercado. Ele já previu que as falas dele, como eu falei agora há pouco, que ele fez uma declaração e já antecipou que ia ter crise na Bolsa. E mesmo assim, sabendo que isso prejudica o Brasil, sabendo que a questão da Bolsa cair, dólar subir, inflação, ele sabe que isso é ruim pra o trabalhador, é ruim pra o emprego, é ruim pra todo mundo, é ruim pra o preço dos alimentos. Mesmo assim, ele foi lá e fez. Quer dizer, o cara sabia que ia dar merda, mas ele falou e fez. Ou seja, premeditadamente, ele fez algo sabendo que... No povo. Isso tá causando um clima muito grande dentro do Congresso. Qual vai ser o plano, gente? O plano é o seguinte. É catar Lula num tropeço e vai ter um tropeço, porque o que tem de nego ali dentro, enrolado em corrupção até hoje, que teve aí as graças do Supremo Tribunal Federal, estão livres, leves e soltos, de volta à cena do crime, não tá escrito. Então, não tem pra onde correr. O nego vai pisar na bola, cedo ou tarde, e a casa vai cair. E aí é onde entra a malandragem. Aí é onde entra o Congresso, derruba o Lula e coloca o Alckmin. Entre o Lula e o Alckmin, o Alckmin ainda é mais... A gente tem um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, na questão econômica. Dá pra você ter uma certa... Dá pra aceitar... Seria o ideal? Não, nem de longe seria o ideal. Mas vamos dizer que a desgraça seria menor, porque Alckmin não é como o Lula no sentido socialista, comunista. Alckmin já é mais liberal, né? Obviamente não vai ser igual ao Bolsonaro, que tem políticas mais centradas, né? Foca mais... O Alckmin vai trabalhar mais na questão econômica, mas voltada pra realeza, pra pessoal mais... Sim, o pessoal mais rico. É mais do que o Alckmin trabalha mesmo. O que, de uma certa forma, vai talvez trazer uma certa... meio que frágil estabilidade. Não é... Não vai ser boa coisa. Mas comparada com Lula... Bom... É como se você estivesse no inferno e fosse pro purgatório, com chances de sair de lá, né? Mais ou menos isso. Seria Lula, inferno, Alckmin e o purgatório, né? E depois Cabassai. Mas enfim... Os dois são ruins. São ruins. Bom, tá aí, gente. Parece que já está se criando um plano para Lula... Rua. Aí eu vou dizer uma coisa, viu? É. Bom, vamos aos comentários aqui rapidinho. Parece que a coisa... Essa aí não, gente. A nossa política brasileira é uma maravilha. Jacinéia Loyola, minha amiga. Amanhã tem live, querida. Às nove e meia. Ela comentou aqui... Deixa ele que o plantio não é obrigatório, mas a colheita... Sim, verdade. Felipe Barros reage à fala de Barroso. Somos 58 milhões de manés no Brasil. Tá aí, gente. Agora, o difícil vai ser o STF deixar, né? Derrubar o Lula. Ainda vai ter essa daqui, né? Depois de tanto trabalho para eleger o Barbudo. Fernando Alonso comentou aqui, ó. Acorda, brasileiros. Acorda, brasileiros. Antes que seja tarde demais. É. Isso aqui vai ficar muito difícil. Verdade. Vai mesmo, irmão. A coisa não está fácil, não. Então, urgente integrante do Foro de São Paulo é nomeada para compor equipe de transição. Aqui, ó. Um dos nomes que o Alckmin não engoliu foi dessa mocinha. Mas foi empurrada pelo PT. Foi pressão. Teve que colocar. Wilson Oliveira da Cruz. Se ele soubesse que nem posse do ladrão vai tomar... Imagine antecipado. Está aqui o nosso amigo. Esse aqui está com fé. Quem dera, meu Deus. Ô, meu pai. Tomara que isso aconteça, viu? Que ele não tome posse. Advogado entra no STF com recurso para remover Bolsonaro e antecipar posse de Lula. Está aí, gente. Daqui a pouco mais informações. Vamos ficar ligadinhos aí. Fui.